Pô, tava ali terminando de abrir umas caixas da mudança. Você acredita que ainda ficaram algumas caixas da mudança pra abrir? Quantas ficou? Ah não, não ficaram muito, ficaram só umas nove. Mas acho que até terça-feira quando começa mais um Lock News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em caixas, como todos já sabem de outras terças-feiras, o lançamento do Alder Lake, digo, o Alder Lake, é próximo. Aliás, mesmo que não soubessem, vale aquele velho ditado onde há fumaça, há fogo. Vocês pensaram em maldade. Porque agora o pessoal do videocard esvazou fotos das caixas das novas CPUs Intel de 12ª geração. Assim como nas últimas gerações, a Intel optou por preparar uma caixa toda diferentona pro modelo topo de linha, no caso o i9-12900K, que deve vir com uma embalagem maior e que aparentemente conta com uma miniatura de um wafer decorativo, o que resultou em um visual bem mais interessante do que a caixa do i9-11900K. Sim, aquela toda assimétrica, que parece que já veio até meio derretida de fábrica. Os demais modelos devem continuar usando praticamente o mesmo design adotado nas caixas dos produtos de 11ª geração, ou seja, nada de novo no front. O anúncio do Alder Lake deve acontecer no dia 28 de outubro, mas o lançamento só no dia 4 de novembro. E vocês, estão ansiosos aí pelo Big Little da Intel? Deixa aí nos comentários. E por falar em grande e pequeno, ou big e little? Ai, não tô ansioso com esse negócio aí não, esse negócio de desktop é muito antiquado, muito antigo, ocupa muito espaço, é muito grande. Só presta se for notebook. Se você se identificou com isso, sem problemas, pois a Intel logo logo deve colocar no mercado os Alder Lake Mobile, ou ao menos é o que sugere um roadmap vazado pelo pessoal do WCCF Tech. Os slides confirmam duas plataformas voltadas para o segmento mobile, o Alder Lake P e o Alder Lake Lake M, onde o P deve oferecer modelos com TDP entre 12 e 45 watts até 14 cores, vídeo integrado Zikon 96EU, Thunderbolt 4, DDR5 ou LP DDR5 e PCI Express 5.0. Já a plataforma M é restrita a modelos com TDP entre 7 e 15 watts, e não deve contar com suporte a DDR5 nem PCI Express 5.0, ficando restrita aos padrões de memória de baixo consumo e PCI Express 4.0. O documento ainda diz que a plataforma P deve entrar em produção em uma janela que vai do dia 8 de novembro até 13 de março, e a M tem um prazo que vai do dia 17 de janeiro até 17 de abril. Ou seja, só resta a nós torcermos para que a Intel consiga trazer esses processadores no mercado dentro do prazo sem dar nenhum xablau na fabricação. E por falar em xablau, parece que os novos Threadripper baseados na arquitetura Zen, cujo codinome é xablau... Não, não, é que eu sempre confundo, é xagal, xablau... Não, pera. Bom, de qualquer forma, eles acabaram dando é xabu, pois a princípio o seu lançamento era esperado para agosto, depois novembro e agora, vendo as informações trazidas pelo nosso Digimon favorito, o Greymon 55, isso só sai no ano que vem. Aparentemente, a questão recai sobre os recentes anúncios da AMD de que eles devem priorizar o mercado de servidores e notebooks. Sabendo disso e de que o novo Threadripper deve ser muuuito semelhante ao Milan, porém custando menos do que um Epic, fica fácil supor o motivo de ainda não termos um novo Threadripper baseado na arquitetura Zen 3. Mas se infelizmente a gente não vai poder contar com um novo Threadripper, parafraseando aí o seu tio que você só vê uma vez por ano, já que ele vai ser mais pra ver do que pra comprar, afinal ele deve custar alguns milhares de dólares, pelo menos nós temos uma boa notícia pra vocês com empresas que realmente entregam, a Arno e a Asus. Exatamente, lembram que algumas terças-feiras atrás apareceu um rumor de que a Asus estaria desenvolvendo um modelo especial da RTX 3070 em parceria com a Arno, mas que por algum outro motivo acabou levando o nome de Noctua. Então, se a AMD não tira o Threadripper do papel, a Asus Arno está aí e mostra o que veio, e efetivamente lançaram o modelo. A Asus RTX 3070 Noctua vem com um monstruoso cooler de 3.5 slots, traz 3 HDMI e 2 DisplayPort como saída de vídeo, usa 2 conectores de força de 8 pinos e deve ser fornecido em 2 versões, com e sem overclock de fábrica. Do visual ficou maravilhoso. A carcaça parece ser pintada com um esquema meio camaleão, variando entre marrom cor de... vaca quando foge, e cinza chumbo, dependendo do ângulo em que você olha as fãs, e parece simplesmente ser 2 NFA 12x25 parafusados no dissipador, com o bônus de que eles parecem também ter função de espremedor de laranja. É só adaptar um eixo ali no meio e colocar o cone da mesma cor da Arno. Mas digam aí o que vocês acharam desse maravilhoso lançamento da Noctua, deixa aí nos comentários. Mas maravilhoso mesmo, só essa mensagem do nosso anunciante. Tchau, 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 tchau. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Konami excrementando os seus jogos. Digo, incrementando os seus jogos. Você que um dia já foi fã da franquia Pro Evolution Soccer e estava na expectativa da Konami fazer alguma coisa que preste com o eFootball, que em tese seria o seu sucessor Free2Play, acho melhor tirar o cavalinho da chuva, pois caso contrário você corre o risco do pobre animal acabar sendo levado pela enxurrada. O primeiro recorde quebrado pelo eFootball foi a façanha dele ser o jogo com a pior avaliação da história da Steam em menos de 24 horas após o lançamento, com apenas 8% das pessoas recomendando o game. E sabe qual a razão disso? Gráficos e bugs absolutamente bizarros. Mano, olha isso que fizeram com o Messi e com o CR7. É incrível como os estúdios conseguem ser tão infelizes às vezes e estragar grandes franquias com burradas como essas. Só espero que esse negócio do Messi aí não seja contagioso, porque eu não tô afim de ficar zoado assim, não. Mas quero uma notícia zoada de verdade. A partir de janeiro de 2023, o Google deve eliminar o suporte e, por consequência, o funcionamento das extensões baseadas no framework Manifest V2, obrigando todos a migrarem para o Manifest V3, o que, segundo eles, oferece maior segurança e desempenho. O que é que todo esse papo técnico significa na sua vida? É o que você vai descobrir agora. A infelicidade disso recai sobre o fato de que o V3 não é compatível com extensões que bloqueiam propagandas, o famoso ADBlock, o que deve restringir e muito a funcionalidade dessas ferramentas. Cabe ressaltar que o Google perde bilhões com os usuários que usam ADBlock e, na verdade, essa pode ser muito bem uma das razões por trás disso. E você, usa ADBlock? Deixa aí nos comentários. E não é só o Google que vai perder alguns bilhões. Você que pretende comprar um Alderlic no lançamento também vai ter que abrir a carteira e deixar uns bilhões de reais na loja se quiser levar um desses pra casa. Apesar do lançamento ser só em novembro, os três modelos K da nova geração já figuram na Amazon de diversos países europeus como Holanda, França e Reino Unido. Contando o VAT, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, os preços para o 12900K ficaram ali na casa dos 800 aos 900 euros, com o 12700K vindo ali por uns 600 euros e o i5 2600K por uns 400 euros. Olha que ponto nós chegamos. Claro, desse jeito, se a gente converter o valor em reais, vai dar pra comprar um Celta, só com o i5. Mas se carros são caros e os modelos com motor à explosão estão fadados a desaparecer, a Foxconn, sim, a mesma que fabrica placas-mães, sockets e afins para terceiros, está interessada em uma fatia do crescente mercado de veículos elétricos, no que eles planejam criar e fabricar o Android dos carros elétricos. Não, a gente não está falando do Exterminador do Futuro, a gente está falando do sistema operacional para smartphones da Google mesmo. Ou será que eles estão falando sobre isso mesmo? Para dar início a um ambicioso plano, eles compraram uma startup chamada Lordstown Motors, que tem uma fábrica de caminhões elétricos no estado de Ohio, nos Estados Unidos, para com isso começar a produzir veículos e ganhar alguma fama naquele mercado. Porém, posteriormente, eles pretendem adotar a sua plataforma MIH, que é Open Source, podendo ser usada e customizada por terceiros para a produção de veículos elétricos de acordo com as necessidades. Daí que vem essa comparação com o Android. Novamente, espero que seja o sistema operacional do Google. A ideia é expandir o negócio e chegar à marca de 3 milhões de veículos elétricos produzidos anualmente até 2027. A propósito é isso que eu chamo de um investimento eletrizante. Ainda traumatizado com a queda do Facebook e todos os outros serviços, que também são propriedade da empresa, como WhatsApp e Instagram, segundo a empresa, a queda foi global e teve origem com um problema que afetou as configurações dos roteadores do Backbone, que coordenam o tráfico de rede entre os centros de dados, o que causou todo esse problema que vimos ontem. Foi descartado um ataque hack. A propósito, os prejuízos disso para o Tio Zucker foram estimados em 6 bilhões de dólares. Só que eletrizante mesmo, só esse render divulgado pelo Moore's Law is Dead, que, segundo ele, retrata fielmente como será o visual do alquimista Moore. A placa, que deve usar a GPU com 512 EUs, usará um sistema de refrigeração Vapor Chamber com uma carenagem prateada e duas fãs com iluminação meio azulada. E, além disso, ela deve vir com um backplate recortado, o que deve ajudar na refrigeração. A previsão anterior era de que a Intel lançaria os seus Orcs no mercado logo no comecinho de 2022. Porém, os Trolls, também conhecidos como escassez de componentes, acabaram levando a melhor. E agora parece que os Orcs só vão se apresentar para a batalha lá para julho de 2022. Com o lançamento dos novos Alder Lake, você que planeja fazer aquele upgrade para a nova plataforma, de preferência com aquela tão sonhada placa Asus ROG, acho melhor preparar o bolso, pois, segundo a listagem de uma loja canadense, a máxima Z690 Hero deve vir por apenas 626 dólares. Mas se não fizer questão de uma placa tão sofisticada, vai ter a Prime Z690P D4 por 223 dólares e a sua variante DDR5 por 10 dólares a mais. Não que isso seja barato, mas pelo menos não é algo que só esse pessoal listado no Pandora's Paper tem condições de comprar. Agora, Troll maior do que esse advogado do Google, acho que ainda está para nascer. Em 2018, a União Europeia multou a empresa em um valor de 4,34 bilhões de euros por violações antitrust. E, claro, o Google acabou recorrendo da decisão. E sabe qual foi o argumento do advogado? Nós enviamos evidências mostrando que o termo de buscas mais comum do Bing é, de longe, o Google. E tem mais, ele ainda sugeriu que a maior parte das pessoas utilizam o Bing porque ele vem como padrão no Edge. Então, as pessoas imediatamente procuram uma maneira de trocar pelo Google. Trollei! De acordo com o Instituto Locke de Pesquisas e Frituras Espaciais, caso você digite Locke News no campo de pesquisa do YouTube, você vai chegar até esse vídeo. E se você descer um pouquinho até o vídeo, é possível clicar no botão de curtir e talvez até se inscrever no botão que tem logo abaixo. Mas só vale para esse vídeo. Precisa testar agora para ver se está funcionando. Está na fissura para saber quanto o GeForce Now vai custar no Brasil? Um camarada chamado Nilvaldo Arruda recebeu um e-mail com os preços e resolveu compartilhar. O plano de seis meses deve sair por US$54,99 e o de um ano por US$99,99 ambos trazendo os mesmos benefícios, mudando apenas a duração. Ah, você vai precisar de um cartão internacional para poder assinar o serviço. Ao menos até o presente momento. Locke News não é Locke News se não tiver nada sobre a Microsoft. Digo, a Microsoft. O lançamento do novo Windows 11, que era esperado para essa terça-feira, acabou sendo adiantado em um dia, o que significa que ele foi lançado na segunda-feira. Bem na surdina, aproveitando o caos do Facebook fora do ar. Segundo o review do The Verge, o Windows 11 é basicamente trabalho em progresso, melhorando em algumas áreas e parecendo basicamente inacabado em outras. Somando-se a isso reclamações sobre a nova UI e a polêmica do TPM. E vocês, pretendem baixar e instalar o Windows 11? Vai rodar no seu PC? Deixa aí nos comentários e digam se vai ser sucesso ou se vai ser um grande mico. E essas foram as notícias rapidinhas. Só não são mais rápidas do que quem? Quem? Não precisava nem falar, né? Claro que são os mineradores, que voltaram a todo vapor. Enquanto em alguns países... Como a China? ...estão proibindo as criptomoedas, outros estão adotando a todo vapor. Esse é o caso de El Salvador, que se trata de um pequeno país na América Central, que é conhecido como a Terra dos Vulcões. Por conta de seus 25 vulcões, onde pelo menos 3 são ativos. E os outros são passivos? O presidente do país, Naib Bukele, anunciou em suas redes sociais que havia chegado ao país uma grande quantidade de equipamentos para mineração de bitcoins. Mas antes de tudo, calma. Não são as suas valiosas placas de vídeo que eles estão utilizando para minerar. São os ASICs. Eles devem utilizar usinas geotérmicas. Entenderam por que o A Todo Vapor? Todo Vapor. Bom, demorou um pouco essa sacada aí, mas... Chegou, né? Que é proveniente do calor dos vulcões para a mineração, o que significa que o impacto ambiental também deve ser bastante reduzido. E a ação parece que já começou a render frutos, pois no último dia 1º de outubro, o presidente mostrou um saldo da operação com cerca de R$ 1.540 na conta, ressaltando que esse é só o começo. Será que esse é realmente um investimento quente, como parece? Ou é o salvador da economia daquele país? Deixa aí nos comentários. Mas é o salvador da sua economia? Só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a GTX 1660 Super, a Azustuff. Ela está custando R$ 2.999 na terabyte. Então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever. Mas corre lá, porque não adianta salvar. É para agora mesmo. E falando em salvar, e se a única coisa que você quer é algum gadget para ser o seu El Salvador nas horas de tédio, certamente o Steam Deck parece ser uma opção fantástica. No anúncio oficial, a Valve prometeu que o seu portátil seria bom o suficiente para rodar virtualmente qualquer título disponível na Steam. E ao que parece, isso é realmente verdade. Ao menos se levarmos em consideração os resultados obtidos por um camarada chinês que tem um dev kit em mãos. Os testes começaram pelo Shadow of the Tomb Raider, onde o Steam Deck foi capaz de obter uma média de 36 FPS usando o preset mais alto, podendo facilmente atingir os mágicos 60 FPS, baixando um pouco a qualidade. Já no Doom, com o preset médio, os 60 FPS foram obtidos com facilidade. Por outro lado, o Cyberpunk 2077 não atingiu essa marca nem mesmo no low, chegando até mesmo a crachar. Cabe ressaltar que a resolução da tela do console é de apenas 1280x800 pixels, o que certamente acaba ajudando um pouco a pequena GPU RDNA 2 integrada, porém sem comprometer a qualidade da imagem, que segundo o informado é muito boa. Além disso, também foram feitas observações sobre a temperatura, que não passou de 43 graus Celsius na parte traseira da carcaça da bateria, que deve ser boa o suficiente para cerca de 4 horas de jogatina. Os preços do Steam Deck vão desde os 399 até os 649 dólares. E vocês, teriam um monstrinho desses para ter como companhia de jogos no seu bolso? Deixa aí nos comentários. Mas se você está precisando de companhia mesmo para o seu saldo bancário, você deveria conferir a dica de games gratuitos da Epic. Se o seu saldo bancário não tem sido um bom companheiro e por essa razão não vai rolar de comprar um Steam Deck agora, calma, a Epic Store tem algo para ajudar você a lidar com esse problema. Claro que eu estou falando dos jogos grátis que toda semana eles disponibilizam. E essa vez, olha só, por ironia do destino, o jogo é o PC Building Simulator, que, como o próprio nome já diz, permite você montar o seu próprio PC Gamer no mundo virtual. Ou seja, acho que não vai ser essa semana que você vai esquecer que tudo está caro. É, esquece o que eu disse sobre a parte de ajudar a lidar com as dificuldades. E se você ainda não pegou, o Europa Universalis 4 continuará disponível até o dia 7 de outubro. Vê se não perde o prazo, hein? E se você gosta de Tom Clance, a Ubisoft liberou o Ghost Recon. Corre lá e garanta o seu, porque é só até dia 11. Falando em prazo, vamos correr que está acabando o prazo, mas vai rápido, rápido. Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de deixar os comentários, porque a gente precisa passar logo para o próximo. O próximo o quê? Para o próximo Lock News. Mas é só semana que vem? Sim, eu sei que é só na terça-feira quando volta mais um Lock News.